Fala galera que gosta de orquídeas, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio Santos e você está no Orquídeas Continental. Para você que gosta de orquídeas sapatinho, hoje temos uma grande variedade aqui para você. Se você quer ver os preços, os preços estão maravilhosos, é uma promoção incrível para você. Mandei hoje lá nas redes sociais, em alguns status, story, as pessoas não compreenderam. Vou fazer o vídeo detalhado para vocês que querem adquirir essas orquídeas. Você adquire por esse WhatsApp que está aparecendo aqui em sua tela. A sapatinha eu não coloco no Mercado Livre porque vem muito diferente uma da outra, tá bom? Então eu vou fazer o seguinte, todas as plantas vão estar numeradas do 1 até a última e você vai anotar o número aí. Prepara aí papel e caneta para você anotar o número da sua sapatinha que você quer adquirir e me chame lá no WhatsApp, tá bom? Você mandou a mensagem, aguarde ser atendido. O primeiro que mandar mensagem e não ter paciência de esperar, mandou mensagem de novo, volta para o final da fila, tá? Que eu atendo de baixo para cima os primeiros que mandaram mensagem. Então, para seguir a fila. Então, eu estou lhe dando essa dica. Outra coisa, não adianta ficar me ligando que eu não vou atender. Tem gente que tem aquela impaciência, né? E começa a ligar, 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 é perca de tempo. Porque eu não vou atender, é tipo, isso aí é tipo furar uma fila, tá? Bom, desculpa aí, mas vamos apresentar as belezuras de hoje. Então, gente, agora vamos para os sapatinhos, né? Estão todos numerados, você anota tudo direitinho o que você vai querer, tá? Esse é o 1A, tá? O 1A, toda da classe A está a 40 reais, tá? Veja só. Você vê, esse é o 1A, tá? A planta está assim, 1A, tá? Vamos passar para a próxima para o vídeo não ficar muito longo. 2A, olha que floração incrível. É uma mais linda que a outra. Olha a planta, né? 2A, próxima. 3A, olha que florzinha delicadinha, né? A planta está assim, ó, tá? Vamos para a próxima. A próxima é o 4A, tá vendo? Também está uma floração incrível, maravilhosa, né? 4A. 5A, tá vendo? Também está linda, também maravilhosa. Enganchou aqui, ó, pronto. 5A, olha a planta, que coisa linda. Todas essas da classe A, 40 reais. 6A, olha a planta. Tá vendo? 7A, também é bem diferente, é bem roxo aqui em cima, né? 7A, olha a planta. Tem alguns cortes, gente, que de ferrugem, né? E que não tem jeito nessas plantas, tá? E outra dica, outra coisa que eu peço para você, se você não gosta de planta com alguma coisinha que chega amassado, eu prefiro que não compre, tá? Para não ter problema, né? Ah, tem gente que fala, ah, chegou com a raizinha, estava uma morta, a raizinha podre, ou a folhinha quebrada. Se você tem esses detalhes assim, tem esses toques, é melhor que não compre para não gerar nenhuma confusão, tá? Ó, 8A, ela ainda não abriu, tá por abrir, tá no botão, tá vendo? Provavelmente seja essa esverdeada, amarelada, né? Também, ó, a planta como está, é a 8A. 40 reais. Agora, vamos passar para a próxima caixa, que é a 2A, que já é 45 reais. A B, a caixa B, aumenta um pouquinho a qualidade, ela já está de 45 reais. A B1, tá vendo? Ela está por abrir, ó. Dá para ver que tem alguns detalhes, né? Na flor. Não dá para saber a cor ainda, tá? Então, quem for querer, ó, está 45 reais a classe B. É B1, tá? Anota aí. A B2, gente, eu acho muito linda. Ela é roseada em cima, tá vendo? E dourado, essa parte aqui, ó. É uma planta maravilhosa, que se tivesse só dela, é planta de 70 reais. Como está nesse pacotão aqui, 45 reais, ó. B2, tá? Anota aí. A B3 também é muito linda, diferente, ó. Está vendo? Essa planta aqui é planta de 70 reais, né? Essas estão com essas pequenas ferrujinhas, assim, nas folhas. Quem cultiva sapatinho sabe que sapatinho tem isso, tá? Mas eu já mostro com detalhe a B3, né? Que ela está assim. Porém, tem essa floração maravilhosa, tá? A B4 também. Ela já está muito linda. São duas plantas em uma, ó. Está vendo? Essa outra está até vindo o botão, ó. Duas plantas em uma, tá? B4. Vou ver qual é essa. B5. Gente, olha que coloração incrível, né? B5. Essa é a número B5. A planta está assim, está vendo, ó. Presta atenção nos detalhes da planta. B5. Vamos para a B6. A B6 também é uma esverdeada, né? Ó. Tem gente que vê amarela, né? Eu vejo esverdeada. Ela tem duas mudas, gente. Vindo outra brotação aqui no meio, ó. B6. Vamos para a B7. A B7 já é diferente. O vegetal, né? E a floração está bem incrível, ó. Classe B, R$45,00. Viu, gente? Agora vamos para a última da classe B, R$45,00. Mais B8, ó. É mais uma esverdeada, tá? Ou amarelada. Tem muita gente querendo dela. Aí no WhatsApp. Aí quem separar primeiro vai ficar. B8. Agora vamos para a classe C, que é R$50,00. A classe C, gente, já vai avançando, né? A qualidade das plantas, está vendo? Mas não quer dizer que as outras são muito ruins que vocês viram, né? Os vegetais, tá? Mas todas podem ter alguma coisinha, tá? Isso aí não quer dizer nada. Mas a C1, ó. Olha que floração diferente. Ela está abrindo ainda, gente. Não vou forçar. Maravilhosa. A floração dessa planta dura muito. Tem duas plantas em uma. C1, a classe C, R$50,00, tá bom? C2, tá? Ó. Plantas maravilhosas. E ela vem do afloração. Provavelmente seja a esverdeada. C3. Planta, né? Duas plantas em uma. E a coloração da C3. C4. Gente, olha o tamanho dessa flor. Maior do que a palma da mão. C4, a planta está assim, ó. Maravilhosa. R$50,00, classe C. C5. Também é bem parecida com a outra, tá vendo? Maravilhosa. C6. C, número 6. Ó. A planta está assim, tá vendo? Agora vamos para a número 7, da classe C. C7. Ó. Essa parte branca e as outras verde. A planta está assim, ó. Cada uma tem uma espécie de vegetal diferente. E a última, gente, da classe C, C8, é essa aqui, ó. Tá? C8, o vegetal está assim. Também tem duas plantas em uma. Quer dizer, essa daqui está vindo uma brotação nova. Ok, galera? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje, né? Especial de sapatinhos. Olha que coisa linda. Se você interessou, me chama lá no WhatsApp. Se tem alguma dúvida, reveja o vídeo, né? Para não ter nenhuma dúvida. Me chama com a numeração que eu vou separar para você. Se você gostou, curta esse vídeo. Compartilhe com seus amigos. Nos siga para mais informações sobre orquídeas, promoções. E para você adquirir as melhores e mais belas orquídeas do mundo. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.